Salve, salve, jovens! Tudo jóia? Tudo belezinha? Aqui é o Andes, trazendo um game que muitos gostam, curtem. É uma saga que ninguém pode falar assim, cara, eu nunca joguei. God of War. Ou melhor falando, God of War Ascensão ou Ascension, já que o jogo é localizado em BR, português, tanto a sua dublagem quanto as suas legendas. Isso é ótimo, né, galera? Mas não vamos jogar God of War com Kratos. Sei que isso é uma coisa trágica, né, pra vocês. E sim, a gente vai jogar o modo multiplayer desse game. Aí você pergunta, existe modo multiplayer? Sim, existe, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Legal! Esse é meu campeão, mostrando pra vocês aqui. Eu tô jogando com o Zeus, né, o meu deus protetor que é Zeus. Esse aqui são os modos de jogo aqui, do lado direito. Partida rápida, eu entro em qualquer partida, que esteja online. Campeão, que eu posso mudar meu personagem, ó. Amadura, tudo aqui. Aqui é Zeus, deuses. Zeus, deus dos deuses. Poseidon, deus dos mares. Em seguida aqui, Hades, deus do submundo. E Ares, deus da guerra. Cada um deles, cada um desses deuses, é na verdade uma classe. Sendo que Zeus seria o mago. Poseidon seria tipo um suporte pra ajudar os parceiros. Hades seria um assassino. E Ares, um guerreiro. E eu jogo de Zeus aqui, porque Zeus geralmente possui mais poderes mágicos. Suas magias arrancam mais dano. O maluco é brabo. Porém, a gente é mais fraco a defesas de ataque físico. Então... Que merda. É aquela coisa, se você escolhe um deus, sempre vai ter um que você vai conseguir debater de frente, como vai ter uma fraqueza. No meu caso aqui, golpes físicos são minha fraqueza. Porém, meus ataques mágicos são muito fortes. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Tem um treinamento aqui, ó. Recomendo demais você entrar nesse ícone de treinamento pra você aprender. Apesar de ter os movimentos de goja fora, tem muitas coisas diferentes também. E aqui eu vou entrar em modos de jogo. Luta de honra, um contra um. É o famoso PVP, né? Esse aqui é o modo de um, pra poder passar a hordas que tem. Esse aqui é o modo de dois. O próximo é o Capture a Bandeira. Quatro contra quatro. É muito divertido também ser esse modo. Quatro jogadores, um cada um por si. É uma bagunça. Oito, então, é pior ainda. Eita, porra! Bem bacaninha também de jogar. Esse aqui também é bem legal pra você jogar com um amigo. E esse aqui é em batalha de equipe. Mas eu não vou jogar esses aqui, não, porque eu tô meio destreinado. Eu vou jogar esse aqui, ó. O computador é ativo com duas pessoas aqui. Vou entrar aqui no modo aqui. Ele começa a procurar um jogador. Eu lamento, por causa que esse jogo até que é bacaninha. Você se diverte. Eu joguei muito na minha época, quando saiu esse jogo. E hoje as salas estão um pouco mais vazias. E as pessoas que você acham, jogam muito. Então são muito viciadas. Tem vários esquemas. O game tem seus pós, seus contras. Eu vou estar falando logo, logo aí, decorrer do game. Achei aqui um jogador. Racha 1. É. Deve ser indiano. Não sei. Vamos ver. É. Tá bom. Aqui, ó. Próxima fase. Rotunda do Olimpo, né. Uma fase rápida. Então, você tem que correr muito pra poder matar os inimigos. Já que tem um tempo que vai correndo. Sim. Cada inimigo morto você ganha alguns segundos. E você não pode muito perder tempo. Então, todas as telas têm seus esqueminhas. Essa é a verdade. A arma que eu jogo, geralmente, é de manopla. Manopla é tipo uma luva. Uma luva de ferro, com alguns poderes elementais. Que ela causa muito dano físico. Até mais que a marreta. No PVP, ela é muito jogada, sim. Mas, no PVE, né. Que é no caso aqui do Contra os Inimigos. Sim. É muito útil. Muito fácil de jogar. E que a gente consegue derrotar as ordens aqui. Tomara que o jogador seja bom. Esse jogador aqui. É uma das telas que exige mais velocidade da gente. O narrador aqui parece o narrador da Sessão da Tarde. Bem bacana. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá. Vamos começar correndo aqui, ó. A gente corre com L3. Pressionado. É o analógico esquerdo. E aperta o bolinha. Que dá um golpe físico. Uma novidade em God of War Session. Que o Equator também pode socar, chutar. Usar tipos de arremessos diferentes. Coisa que não tinha em outros God of War. Aqui, ó. Tem que ser rápido, gente. Tem que ser bem rápido. Não dá pra mostrar muito as habilidades aqui da manopla. Do meu personagem. Se eu quiser passar essa horda aqui. Nós temos que derrotar o mais rápido para os inimigos. Para cada inimigo morto, a gente ganha um tempo, um segundo a mais. Vê se dá a gente ganha um segundo a mais para matar esse Bodinho aí, ó. E esses bichos aqui, quanto dá? Vamos ver. Como é que é o nome disso? Eu nem lembro o nome disso já. Mandígora aqui. Dá um segundo também. Dá dois segundos. Dá mais. É isso aí. Vou deixar vocês ouvindo um pouco aqui o som do jogo também. Que é bem bacana. Eu acho que... Uma coisa que é forte em God of War é a trilha sonora. Épica, né? Clássica, né? Tipo, ópera. Bem bacana. É, já conseguimos o ouro. Ouro, né? Ouro. Conseguimos o ouro já. Então a gente ganha mais tempo já. Esses baús também dão oito segundos quando a gente quebra eles, ó. Então ajuda bastante. Já pareceu um inimigo diferente ali, ó. Vamos para fora. É sirene o nome desse inimigo aqui. Tipo, uma... Uma inimiga que usa danos elétricos. Então ela paralisa a gente. É chatinha, ela viu? É, conseguimos derrotar ele bem fácil. O parceiro aqui joga bem, viu? E sabe certinho o que fazer. Então a gente é capaz de passar essa fase aqui. E o legal é que tem várias fases para você jogar. Tanto co-op quanto no versus, assim. Tem várias bases. Elas têm interação também. E é bem bacana. Bem legal. Acho que vale a pena você dar uma olhada nesse jogo aqui. Já que poucas pessoas conhecem. Eu tenho vários amigos que já teve PlayStation 3, tem o PS3 e nunca jogou esse modo. Tem o jogo, mas nunca jogou. Esse é inacreditável. É verdade. E é divertido, gente. Porque você pega um herói e vai evoluindo ele, ganhando várias habilidades. O jogo passou por uma atualização logo da sua estreia. Antigamente ia até o nível 30. Depois dessa atualização, começou a ir até o nível 40. Depois disso você pode resetar seu herói. Mas você ganha umas... É uma espécie de moedas lendárias. Você pode comprar armas lendárias. Então, tá legal o jogo. É divertido. O único chato desse jogo é que ele possui vários bugs. Então... Não aconteceu nenhum por enquanto aqui. Mas acontece vários bugs. Às vezes você não morre. Ou às vezes você não consegue acertar o inimigo. Às vezes sua magia fica infinita. Assim. Acontece vários. Não vou mentir pra vocês não. Pegando aqui. Aquela barrinha verde em cima do meu personagem é a barra de HP. De energia. E a barra azul é a barra de magia. Então... Eu tenho uma certa facilidade em aumentar a minha magia. Então... Como o personagem é uma espécie de mago, né? Então... É muito bom você... É... Postar nesse lance. Tipo... Se o seu personagem é de força, invista na força. Meio termo? Dá pra montar? Dá pra montar no personagem. Mas é aquela coisa. Quando você for jogar um PVP... O personagem provavelmente vai morrer várias vezes. Porque ele não vai ter uma classe feminina. Muito parecido com o Gakso. Lembra que eu parei pra vocês? De montar uma build. Porque de início você pode até se sair bem. Mas depois... Ele pode ser prejudicado. É... Bem assim. Os cachorrinhos aqui dão trabalho. Tem que matar na porrada mesmo. Não adianta. Eu queria... Até arremescer um pra fora aqui. Eles ficam os esquivando. Do arremesso. Do asombrado. Então... É uma porrada mesmo. Mata todo o morro! É uma porrada das armas mais fácil de você poder jogar. Porque aí você fica só apertando o triângulo. Então... Você faz um bom dano só fazendo o triângulo. E acho que é uma amazona. Em nome dessa vilã aqui. Essa inimiga aqui. É uma amazona. Pelo trabalho lá, gente. O rapaz jogou fora. Conseguimos. A gente tem aí dois minutos e vinte. Mais ou menos. Aí pra poder passar essa horda. Aquela barra de cima ali. Você tá vendo ali. A barra amarela que tá diminuindo. Se a gente conseguir derrotar os inimigos. Antes que ela esvazie. A gente consegue ouro. Mas do contrário. Entra na prata. E se a prata esvaziar. É bronze. Mas... Aqui não tem que fazer a prova não. Porque aqui... Se precisamos jogar bem. Se vocês quiserem. Eu posso estar fazendo um vídeo. Aí passando cada fase. Dessas... Desse... Desse game aqui. No modo... Online. Eu posso tirar um PVP aqui. Posso apanhar um pouco aqui. Porque antes de jogar esse aqui. Eu entrei e tentei jogar. Mas tem uns caras muito viciados mesmo. E eu tô... Cerrujado, né? Porque o personagem tá parado no tempo. Então... Essa conta minha aqui é de muitos anos. Então... Comecei a jogar exatamente hoje, pessoal. Esse jogo. Então tá, né? Agradecer o apoio de vocês aí. Pelo canal. Esses últimos dias. Cresceu bastante. Ganhou muitos inscritos. Eu... Fico feliz aí. Nossa divulgação tá bem. Pelo... Pelo... Pelo blog da vida aí. Tá ajudando bastante. Parabéns! A saga Dark Souls tá acabando. Espero que vocês estejam gostando. E logo logo vão ficar aqui os desafios que tem aí pra fazer. Eu tô de jogar. Acho que é Chaos Legend. Vou jogar um jogo de Mega Drive. A gente tem Immortal. Se eu não me engano. Como o rapaz sugeriu. Vou jogar Castlevania. A gente tem muito jogo pra jogar. Mas a gente vai fazer o nosso pouquinho. A gente tem muito jogo pra jogar. Ixi. Apareceu aqueles homens e serpentes ali. Ixi. Mulheres sem férdice. Que é cova. O nome desse inimigo. Também chato. São os inimigos mais chatos dessa... Dessa horda aqui. Ele pode petrificar a gente. Se ele golpear você petrificado. É game over. E se um de nós morrermos. Acabou a horda. Game over. Mas pelo jeito a gente vai ganhando. Com o HB baixo. Tem essa habilidade aqui. Uma das habilidades que deu também. É recuperar a energia e aumentar a sua magia. Então é... Bem legal jogar com Zeus. Eu tenho um amigo lá. Que se chama Glauber. Tem que mandar até um salve pra ele. Ele jogava muito de Ares. Então a gente fazia... Quando ia jogar um PVP de 2 contra 2. Ele jogava de força. Ele jogava de magia. Então... A gente conseguia fazer um estrago legal. Veja o pessoal. Bem legal. Eu acho que vocês deveriam... Dar uma observada nesse jogo aqui. Só que... Lógico. Não é aquele jogo top. Pra você jogar online a vida inteira. Como... Um... Um... Um Dunge. Um Battlefield. Um game de luta. Que tem por aí. Um LOL. Mas cara. Pra você se divertir numa tarde. É bem bacana. Vale a pena você observar. É claro. E se você não jogou. Jogue aí. Pelo menos na campanha de Acesse. Apesar do game. Na minha opinião. Ter sido um dos mais fracos. Da linha God of War. Ele está rodando aí. O God of War 4. Com a saga norte. Mas... Esse God of War. A história daqui não me agradou não. Muita gente elogia os gráficos. O que der e tudo. Eu já peço diferente. Posso estar fazendo também uma boss fighter. Desse God of War. Se quiser. Mas seriamente... É... A campanha deixou a desejar. Minha opinião. Minha opinião. Não me batam. Por favor. Eu estou brabo. E a gente está com um minuto e quarenta. A gente tem que seguir rápido aqui. A gente vai dar um tempinho legal aqui. Vamos tentar jogar esses bichos para fora. Apareceu outro. A gente nem lembrava. E as mesmas linhas. Descarrega essas magias aqui. Porque são muito chatos. Porque trificou ainda. Se alguém me golpear ali daquele jeito eu morro. Tem que sair. E pior que esses inimigos são os únicos inimigos assim. Que teoricamente a gente não consegue jogar para fora. Tem que matar mesmo. Tem que ir na raça. Olha isso. O ataque dela não está muito. Tem que vergonha. Vamos lá. Está apertando triângulo. Quando enche... Leandro, até esqueci de falar para vocês. No lado esquerdo aqui. Aqueles três ítons ali. São barras de habilidade. Então o nosso personagem tem duas habilidades. E uma relíquia. Que é o L2 ali. Que é a relíquia onde eu encho minha energia. Recupero magia. E consigo escapar de um ataque aí. Você segura o botão de defesa. E aperta um desses botões ali. L1 quadrado, L1 triângulo ou L2. E dá para você trocar. Lembrando que L1 quadrado e L1 triângulo é a habilidade da arma. Então vai trocar quando você trocar a sua arma. Tem várias habilidades. Então é bem bacana. E outra coisa. Se você está jogando de Zeus. Algumas armas é exclusivamente sua. Então essa manopla aqui. Somente quem é jogador de Zeus pode usar. Então cada deus também tem suas armas e armaduras. Mas tem aquelas também que todos podem usar. Caso vocês queiram posso fazer vários vídeos desse game aqui. Posso fazer umas builds desse game aqui para você. Nesse caso é que eu estou jogando aqui de Mado. Vocês sabem que eu jogo só de feiticeiro. Eu acho que nós não conseguimos. Eu estava em 2 e meio ainda. Tem bastante tempo. Mas só mais uma desse bicho com esse mulher serpente aqui. Eu acho que eu consegui. Não tem que ficar aí não. Vamos tentar. Juntou os dois aqui. Enchei meu HP que eu não sou boas. E é isso aí. E ali é o chefe final da horda. Um gladiador. Uma espécie de gladiador. Ele é bem forte. Ele bate pesado mesmo. Tem que tomar cuidado. Não pode dar muito espaço para ele não. Descarrega as nossas habilidades nele aqui. Você pode ver que ele não está fazendo nada. Essa pessoa. Esse camaradinho que está jogando aí. Joga bem para caramba. Então. Volta a bom. Vamos ver, gente. Conseguimos. Até comemoramos aqui. Você venceu. Bacana. Aqui vai dar a pontuação. Até pedido de amigo eu ganhei. Mano, tem um guerreiro. A pontuação aqui. Vocês podem ver que eu matei mais inimigos que o... O Racha A1. What? Matei o dobro praticamente. Vou até aceitar ele aqui como amiguinha aqui. Uma coisa bacana desse jogo é que quando você joga o co-op aleatório com outros jogadores, geralmente eles pedem convite para você. Principalmente se você joga bem, né? Então eu vou adicionar ele como amiguinho. Aqui tudo. Serrate. Vou deixar ele adicionado aqui. E é isso aí, pessoal. Eu queria só mostrar para vocês como é o game. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho um bom game. Eu acho bem divertido. Ali do lado direito vocês estão vendo ali a barra de experiência. Inclusive até consegui chegar no nível 3 ali no meu manto. Galera, eu acho que vale a pena dar uma observada nesse game. Muitas pessoas não conhecem. O objetivo do nosso canal é mostrar games que as pessoas não conheçam. E é isso aí, pessoal. Gostaria que vocês deixassem um like aí para ajudar o canal. Se inscrever. Deixem um comentário. Ou um like aí para poder identificar que você é um inscrito. Já que o YouTube está com algum probleminha que não consegue identificar inscritos. Deixem uma sugestão, uma crítica. Por favor, critiquem. Se o canal está legal ou não. A gente está seguindo bem. Então, um caminho legal. Graças a vocês. E vou deixar aí mais um pedacinho dessa horda aqui. Vou desligar o microfone. Vou deixar mais um pouquinho essa horda. E, cara, brigadão mesmo. E fica para a próxima aí. Próximos vídeos. Dark Souls. Dark Souls está chegando no final. Então, gostaria de saber que games você quer ver. para a gente fazer uma boss fighter ou uma gameplay aí. Beleza? Então, pessoal. Fica aí com o finalzinho aí de mais um vídeo. E o início de uma horda. Não vai ter ela toda, mas vou passar ela todinha. Tudo bem? Valeu, pessoal. Shorga. O tempo é uma força que nenhum mortal pode deter. Para sobreviver mais do que um instante, é preciso fazer alianças. Trabalhem juntos para matar as bestas e obtenham momentos valiosos para estender a vida. Comecem. O tempo é um instante, é preciso fazer alianças.